Olá abelhinhas e zangões, tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão aqui comigo novamente E hoje o tempinho deu uma esfriada, tá começando realmente a esfriar o outono Tá realmente começando aqui Eu quero dar uma voltinha antes de começar esse vídeo pra mostrar pra você o espetáculo Que tá aquela minha orquídea Hulk e a minha rosa do deserto branquinha que acabou de abrir um botão E olha aquela minha orquídea que eu falo, que eu brinco que ela é orquídea Hulk Olha como ela tá linda, toda florida e aqui ainda é ela, ó Que tava cheia de botão, ainda tem aqui pra abrir algumas, ó Olha que coisa linda Olha que gracinha a rosa do deserto acabou de abrir um botãozinho e tem outro E agora vamos ao vídeo, que esse vídeo foi esperado por meses Agora que esfriou vocês devem muito bem saber sobre o que eu tô falando, olha Tirei da minha geladeira Adivinha? O vídeo hoje é sobre tulipa Vamos replantar E quando eu abrir aqui esse saquinho, você vai ter uma surpresa Pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica E você está no canal Verde Vida Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas E vamos lá que hoje eu tô gravando, não é o Alexandre? Eu quero abrir esse saquinho aqui que eu tirei da geladeira pra você ver como é que está Vamos ver Lembra que eu falei pra vocês colocarem no saquinho de papel, colocar na geladeira Colocar na parte onde guarda as frutas E eu postei uns stories há algumas semanas atrás Falando que vocês já podiam subir da parte das frutas Daquela parte de cima, assim, onde coloca os ovos na porta Ou numa partinha de cima que tem E olha isso daqui Olha que loucura que estão esses bulbos Ó, esse é um bulbo Ele é assim fininho mesmo, tá vendo? Esse é um Este é um outro bulbo que, olha, ele brotou dentro da geladeira E mais um Aqui, ó, mais um Que tá bem fininho Esse começou a brotar, ó Tá vendo aqui? Começou uma brotaçãozinha E mais um Olha aqui, já saindo pra fora Não é a coisa mais linda, mais rica do mundo? Agora é a hora que no nosso outono E no nosso inverno É, equivale como se fosse a primavera da Holanda Entendeu? Porque lá é mais frio Mesmo na primavera lá Seria o nosso outono-inverno Mais próximo do inverno Mas agora é o período que você precisa Pegar os seus bulbos de tulipa E plantar eles E eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso Abelhinho e zangão Vê bem, ó O tamanho do vaso Que eu separei Ó, tá vendo? É um vaso Ele tem menos de um palmo, ó Tá vendo? Aqui, até aqui, mais ou menos Eu tenho camada de drenagem E aqui em cima Eu tenho um substrato Próprio pra bulbo Que é um substrato bem É... Soltinho Ele tá, assim, parecendo meio compacto Mais escuro Porque eu já umedeci ele, tá? Então você vai fazer o que pra plantar os seus bulbos de tulipa? Você vai umedecer bem Essas pedrinhas aqui tão em volta Que é pra ficar mais bonitinho Porque senão ia ficar um espaço muito grande só de substrato O que que acontece? Você vai fazer um substrato Uma mistura de Uma medida de substrato Pra duas medidas de areia de construção E uma medida de humo de minhoca Faz um substrato bem solto, bem airado Coloca aqui Não esquece de fazer a drenagem do teu vaso E você Umedece bem Antes de colocar os bulbos Porque depois você não vai molhar mais com tanta frequência Tá bom? Então, por exemplo A gente pega um bulbo Olha, pelo amor de Deus Pra que seja a parte de cima A parte de cima é a parte que faz esse biquinho Se o teu bulbo não tiver Brotado na geladeira Você, então, se atenta Que essa O biquinho é a parte de cima E essa é a parte de baixo Não precisa tirar essa casquinha Tá? Isso daqui é a proteção Do bulbo Que nem o da Amarilhas tem O da Tulipa também tem Então, eu tenho aqui Quatro bulbos O que que eu vou fazer? Por favor Não Nenhuma planta, tá? Você faz isso Nenhuma planta Você finca ela na terra Sem ter feito um buraquinho Porque tem Eu já expliquei isso sempre E eu não me canso de falar Tem os meristemas Aqui embaixo Que é por onde Nascem as raízes E se você fazendo assim Você estraga eles Você machuca eles Então, além de ficar menos meristema Você pode prejudicar o enraizamento Tá? Então, você vai plantar esse bulbo Vamos lá Eu tô tentando fazer aqui E gravando pra você, ó Você faz Tá vendo? Eu fiz uma covinha Com o dedo E aí você vai plantar ele direitinho E vai apertar Depois eu vou colocar mais substrato aqui Porque ele precisa ficar mais pra baixo, ó Vou até enterrar mais agora, ó Ele precisa ficar bem embaixo, tá vendo? Só a pontinha que tem que ficar pra fora Pra ele poder sentir Que pra ele Isso daqui O nosso inverno Ele vai sentir que está esquentando Porque lógico, né? Ele tava dentro da geladeira E lá na Holanda Eles chegam a ficar Congelados Embaixo da terra Congela mesmo Tá? Agora eu jogo mais um pouquinho de terra pra cá Ó Você tá vendo? Fica só uma pontinha Aí aqui Vou abrir outro buraquinho, ó Vou pegar um outro Bulbinho Ó aqui Peguei esse aqui Que já tá até, ó Brotando Já vou plantar aqui E vou deixar O que que vai acontecer? Eu vou deixar essa brotaçãozinha aqui pra fora Tá vendo? Porque é sinal de que Ele despertou dentro da geladeira Ó E você vai fazer o que? Não vai deixar Pelo amor de Deus Não deixe tomando sol Ele tem que ficar assim Num lugar onde tenha Uma leve claridade Tá? Ó, deixa eu tirar essa casquinha daqui Que não dá pra vocês verem Não esquece que esse substrato Ele já está úmido Tá vendo? Ó, é só uma pontinha Que tem que ficar pra fora Vou fazer outro furinho aqui Eu tenho de Duas tulipas, ó Esse daqui é outro Que tá, ó Brotando Se você tiver alguma dúvida Não esquece de dar uma olhadinha No nosso primeiro comentário Que vai tá fixado O nosso e-book Bulbos Preciosos Lá eu explico tudo Como você vai cuidar Da amarilhas Da tulipa Da gloriosa Do jacinto Qual a época do ano O que vocês têm que fazer Se ela nasce num período Mais quente Mais frio Como você faz pra replantar Porque muita gente ganha Essas plantas De presente, né? De casamento De dia das mães E aí essas pessoas Elas querem guardar Né? A gente quer guardar De lembrança De recordação Quer que brote novamente E fica chateada Quando morre Então é uma forma Que você tem De tá Fazendo a tua plantinha Brotar Agora se você não sabe Como Dá uma olhadinha No nosso e-book, né? Esse daí é o Bulbo Precioso Bulbos Preciosos Quer dizer Eles são preciosos mesmo, né? Olha o que eles têm Aqui dentro Tá vendo? Aqui começou a nascer E tava sequinho já Ó Aqui tem até uns Tem até uns Que tem uns fiozinhos De raiz Que ficou dentro Da geladeira Deixa eu ver Esse daqui eu não fiz O furinho, peraí E deixar só A pontinha pra fora Não é pra adubar Não é pra fazer nada Por favor Não me invente Ah, eu vou regar Posso regar com uma aguinha Com adubo Não, não pode Senão você vai matar O teu bulbo, hein? Faz direitinho aí Do jeito que eu tô falando E agora você vai fazer o quê? Você vai Deixar ele, ó Tá aqui Tá plantadinho É assim que tem que ficar Você vai deixar ele Num lugar Que seja sombreado Tá? Tem que ter uma Só claridade Não pode pegar raio de sol nele Nada disso Não precisa Tá? É só claridade Se você mora num lugar Que tem friozinho Que tá mais geladinho Pode deixar do lado de fora Na janela No batente da janela Assim, sabe? Pra poder pegar essa friagezinha Porque ele gosta dessa friagem A nossa friagem Não se preocupa Não é o suficiente Como a friagem da Holanda Então aqui pra ele A nossa friagem Por mais que Que o tempo esteja realmente frio Que agora não tá, né? A gente tá no outono Então agora é a época Que ele vai começar A se ambientar De sair de dentro da geladeira Pra ir se ambientando Que pra ele Esse tempo É como se fosse A primavera da Holanda Então, opa Tá esquentando Né? Pra gente Meu Deus Já tá O tempo tá virando Vai ser o nosso Outono e inverno mesmo Mas pra ele É o tempo ideal Pra brotar Você vê que tava até Brotando dentro da geladeira, né? São pouquíssimas as plantas De flor, né? Que eu tô falando de flor Que acontece isso Então agora Eu vou deixar protegido E vocês me acompanhem Lá no Instagram Arroba Verdevida Ponto Tati Oliveira Daqui a uma semana Mais ou menos Eu vou postar Como que vai tá O que que você vai fazer aqui Abelhinho e Zangão Quando você perceber Que está seca a terra Por cima Por cima Você não vai molhar Até sair água Pelo furo do vaso Porque a gente não tem raiz Aqui embaixo Tá? Então a gente quer estimular Um enraizamento Então o que que você vai fazer? Você vai molhar um pouquinho Em volta Tá bom? Dos bulbos Molha um pouquinho E deixa É o suficiente E vamos esperar Essas nossas preciosidades Brotarem Me conta nos comentários Abelhinho e Zangão Por favor Se você fez isso Se você pegou Os teus bulbos da tulipa Guardou na geladeira Do jeitinho que eu expliquei Tá acompanhando Tudo certinho Porque se você fez isso Existe uma grande possibilidade Da tua tulipa Florir esse ano Novamente Olha que gostoso É uma delícia Né? Eu adoro Por isso que eu sou a louca Da polinização Adoro ver As sementinhas germinando As plantinhas nascendo Ver todo esse processo É maravilhoso Não esquece de dar uma olhadinha No nosso ebook Dos bulbos preciosos Porque vale a pena Flores de jacinto Amarilis São plantas maravilhosas A tulipa Gloriosa Então o próprio nome já diz Ela realmente é gloriosa E você vai aprender A ter as suas plantinhas De bulbo O ano todo Poder colocar elas Para germinarem Fazer bulbílios Que são filhinhos Que eu adoro Colocar as plantinhas Para ter sementinhas Frutinhos Filhotinhos Dela E você consegue fazer isso Também com as plantas De bulbo Sabia? Ela dão os bulbílios Que são os filhinhos dela Dá uma olhadinha lá No nosso ebook Bulbos preciosos E não esquece De seguir no instagram Para ver a evolução Dessa nossa tulipa E eu prometo para você Quando ela estiver Maiorzinha Que ela estiver já Brotando mesmo Eu vou fazer um outro vídeo Mostrando para você A brotação E os cuidados Que tem que ter Porque aí é uma outra etapa Tem momentos que você Talvez Se não tiver muito calor Aqui para a gente Mesmo no nosso outono e inverno Talvez precise Colocar ela Para dormir na geladeira Sabia disso? Então esses são Alguns segredinhos Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo